uma refeição crache muito prática em panqueca para quem trabalha em escritório local fechado ela é boa, whey, ovo, aveia, não dão cheiro, aí você pega um cafezinho básico, encara o trabalho e o bom, você não atrapalha as pessoas, é complicado você no escritório abrir uma marmita e fazer com que as outras pessoas sintam o cheiro da sua comida muito bom dia, ontem pessoal eu fiz um history na parte da tarde brincando sobre evitar que vocês utilizem marmitas fedidas vocês não tem noção da quantidade de direct que eu recebi de pessoas agradecendo a minha postagem dizendo que os marmiteiros não respeitam o ambiente, não respeitam o próximo e abrem comida fedida deixando a loja que eles trabalham ou o escritório, o ambiente fechado fedido pessoal, eu sei que é legal mostrar que está no foco, eu sei que é legal e é motivador mostrar para as pessoas que você está focado, mas não é legal, não é bonito você praticante da musculação ou você atleta, se você acha que é bonito você abrir aquela marmita na frente de todo mundo e as pessoas tamparem o nariz você comendo para mostrar que você é um cara focado não, 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 menina e menina, não façam isso, evitem alguns alimentos, evitem alguns temperos na verdade olha, alho e cebola, por exemplo, não se coloca em marmita que você vai levar para o trabalho ao menos que você vá comer dentro do refeitório mas se você vai comer em um ambiente com outras pessoas, não é legal né gente outra coisa, você pode levar outros tipos de alimentos por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico como morango morango, ameixa, nectarinas frutas como essas são excelentes fontes de carboidrato baixo índice glicêmico, ou seja, elas não se convertem em açúcar rapidamente no seu corpo tem baixo índice de carboidrato também então você pode utilizar uma quantidade muito boa e vai te dar muita saciedade leva uma dose de whey ou leva um blend de proteínas como o Cycle 6, por exemplo que é bem saboroso você vai levar uma fonte de carboidrato excelente uma fonte de proteína excelente e cheiroso, sabe mas se você faz questão de levar refeições sólidas cuidado com o tempero que você utiliza evite alho e cebola porque isso quando abre a barmita é horroroso e não se esqueça você é um exemplo dentro do local do seu trabalho para pessoas sedentárias e você expõe o nosso estilo de vida o estilo de vida do nosso esporte para as pessoas então tenha muito cuidado exponha com muita sabedoria para que sejamos respeitados tá bom? bom dia para todos so I pray for the streets show on the bridge ride for the ones who is close as kids praise to the G y'all know what this is don't hang around us if you choke and snitch pray for the streets show on the bridge ride for the ones who is close as kids praise to the G y'all know what this is and I know I sound good cause I love this shit Obrigado.